Olá, galerinha, bem-vindos a mais uma aula de História da Arte, ok? Nós vamos dar continuidade à nossa matéria sobre um pouco da manifestação musical no Brasil. Hoje nós vamos falar sobre alguns gêneros da música popular brasileira, então convido a vocês a abrirem o livro de arte na página 34, ok? O primeiro gênero que nós vamos falar é o baião. É uma dança muito usada no século XIX no Nordeste do Brasil. O ritmo e a dança são típicos do Nordeste brasileiro e sofreram influência do samba e da cumba. Tornou-se popular no Brasil a partir de 1946 com Luiz Gonzaga, compositor Antô e São Fomento. A canção é uma composição musical de caráter popular ou erudito poética cantada com acompanhamento instrumental. De onde é que vem esses olhos tão tristes? Vem da campina onde o sol se deita Do regalo de terra que o teu doço ajeita e dorme serena no sereno sonha De onde é que salta essa voz tão risonha O cano, tipo de composição cantada em duas ou mais voltas A cantiga é uma composição popular musicada que utiliza em geral versos de amor, amizades, Sátira e outros. Lá vem o pato, pataqui patacolá Lá vem o pato para ver o que que há Lá vem o pato, pataqui patacolá Lá vem o pato para ver o que que há Lá vem o pato, pataqui patacolá Lá vem o pato, pataqui patacolá Lá vem o pato É uma dança e ritmo típico da região nordeste do país Com influências africanas e indígenas Tem como refrão cantado em coro para responder aos versos tiradores de coco ou coqueiro É canto dança das praias Vai lá vem o pato, pataqui patacolá Lá vem o pato, pataqui patacolá Lá vem o pato e Coreto significa pequeno couro. A característica é o sabor lusitano, mas no Brasil foi adaptado regionalmente. Por exemplo, em Minas Gerais, é o peixe vivo. Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta. Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer no planeta. Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta. De uma gente que ri quando deve chorar e não vive e apenas aguenta. Desafio, disputa poética, cantada de improviso, gênero que recebemos de Portugal e é conhecido em todo o Brasil, principalmente no Nordeste. O torneio dura até um dos cantores se declarar vencido. É bom que você entenda que eu sou mais rápido que um ninja. Não tem bala que me atinja, nem corrente que me prenda. Meu verso a preço de venda custa milhões de reais. E os versos que você faz, não tem quem queira de graça. Tenho sido papataça dos maiores festivais. Aí, Fábio! Montanha, oceano e fogo, sem sentir medo eu transponho Meu nome em jogo eu não ponho, sem saber se ganho jogo Pinto doente de gogo, não põe meu galo pra trás E um vira-lata não faz medo a cachorro de raça Tenho sido papataça dos maiores festivais A embolada é a originária do Nordeste, com melodia mais ou menos declamada. Em curtos intervalos, o texto geralmente é cômico. O Brasil é meu lar, foi a terra onde eu nasci Foi aonde eu aprendi, ler, escrever e cantar E o Brasil é meu lar, foi o lar que eu nasci Foi aonde eu aprendi, ler, escrever e cantar E o Brasil é meu lar, a quinta-pinta e maturia Pode bater no pandeiro, que eu quero cantar ligeiro Eu daqui, você de lá Cheguei do Rio de Janeiro, São Paulo, eu passeei E essa é a primeira vez que o rap no meu lugar O frego é um ritmo originário das bandas militares de Pernambuco E característico do Carnaval de Recife É acompanhado de dança com coreografia específica A repitação, que eu faço o dia E aí 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 O hino é o canto em louvor cívico, religioso ou profano. Os mais conhecidos são os patrióticos. O Hino é o canto em louvor, religioso ou profano. O Ludum, hit musical de dança de origem africana praticado pelos escravizados, foi muito comum nos séculos XVIII e XIX. O Hino é o canto em louvor. A marcha é uma música em compasso binário, ritmo marcado inicialmente para saudades. Existem vários tipos de marchas, cúnebres, militares, nupciais, entre outros. Música A modinha, tipo composição musical de origem portuguesa no Brasil. Surgiu em 1718 com João Furtado, Bahia. Tocador de viola só pode ser impressa quando foi adaptada a música de Salão. Tão longe de mim distante, onde irá, onde irá teu pensamento? Tão longe de mim distante, onde irá, onde irá teu pensamento? Quisera saber agora? Quisera saber agora? O Pó de Cori é uma reunião de trechos musicais populares. Todo dia a insônia me convence que o céu faz tudo ficar infinito E que a solidão é pretensão de quem fica escondido fazendo fita. Vital andava a pé e achava que assim estava a mão De um ônibus pro outro aquilo para ele era o fim Você me faz correr demais os riscos dessa highway A revista é um espetáculo musical sobre assuntos e temas variados. É um instantâneo da vida social, da política, da moda e dos costumes de uma região ou cidade. Eu também quero saber muito mais da tua história, pode contar que eu vou ouvir tudo. Vou te levar para viajar comigo. Não sei se lá você vai encontrar a piúva. Mas você vai conhecer mais um pouco da minha história e da história do nosso Ceará. A hora já chegou Eu posso avistar Um navegador Um dragão no mar Um tambor vovô Como é bom salvar É dia de festa Vamos festejar O samba é um amor sem compasso binário, vem substituir o machismo. O acompanhamento da batucada é feito com tambor, surdo, cuica, pandeiro, cavaquinho, bandolim e violão. Vamos festejar Vamos festejar Vamos festejar A música, entre outros fatores importantes nos faz conhecer e entender diferentes culturas e civilizações. O repertório da música popular tem diferentes Tem música de gêneros. Tem música de amor, militarismo, patriotismo, entre outros. Gente, a diferença A diferença de uma música de um povo e outro nos faz entender e conhecer melhor a sua cultura. Assim como a serenhança entre elas nos faz ver que a nossa cultura não é tão diferente que assim e às vezes pode até surgir na mesma origem. Se a música popular geralmente é conhecida como reflexão de um povo, os sinos nacionais são reflexos da nacionalidade e se tornam sinal de reconhecimento e símbolo de um país como a bandeira. Bom dia, galera do oitavo ano. Vamos corrigir nosso exercício. Vamos corrigir nossas atividades. Mas, lembrem-se, é apenas a sete pergunta na página 29, ok? Ou seja, é apenas a sétima questão na página 29. Vocês se lembram disso? Então, vamos lá. Sétima questão. Vocês vão completar as frases com a forma correta do gerúndio dos verbos no parênteses. Ok? Vamos lá. Vamos. Ou, kill vai ficar. Kill. Wild animal is a crime. Matar animais selvagens é um crime. Two. Protect. Como é que fica protect? Eu coloco aqui no final. I N G. E N G. Protecting. Protecting why life should be a major concern for everyone, ok? Three, be Galerinha, o be vocês lembram que é uma exceção, ok? Porque só tem duas letrinhas Uma vogalha, uma consoante que termina em é O verbo é bem curtinho, portanto esse a aí, o verbo não vai perder Então vai ficar ing in the final Vai ficar apenas o ing no final Being, being with animal is very special And for safe Essa daqui, vai perder o é, ok? É um verbo mais longo, ok? Termina em é, portanto essa aqui não é exceção Tira o é e coloca ing, ing, ok? Saving the lives of dangerous, especially should be everyone's mission, ok? Vamos conferir a nossa resposta? Let's go Pronto, killing the wild animals is a crime Two, protecting the wild life should be a major concern for everyone Three, being with animal is very special Four, saving the lives of dangerous, especially should be everybody's mission, ok? Galerinha, vamos para a página 92, página 92, ok? Continuar a nossa correção, let's go Ok, galerinha In the page 92, na página 92 We have Look at G7, complete the comments with the verb from the box in the correct form O que vocês vão fazer? Vocês vão olhar aqui, ó A explicação do G7 Que é a gramática 7 Que é justamente o gerundio, ok? E vão completar as frases com as palavras que estão no quadro, ok? De acordo com a regrinha Don't forget Então, vocês vão usar esses verbos no gerundio Let's go Qual verbo eu uso na frase 1? With that on your head is not easy Qual verbo vai combinar? Dance, do, drink, travel, walk Acertou quem falou? Walking Vai ficar walking Walking with that on your head is not easy Two Hot chocolate in the snow is good Qual verbo combinaria com essa frase? Dance, do, drink ou travel Porque walk já foi na one, não é? Acertou quem falou? Drinking Então, vai ficar drinking Drinking Hot chocolate in the snow is good, ok? Three Homework is really important Yeah Right Então, qual é o verbo da caixa que vai combinar com a frase 3? Acertou quem falou? Do Doing Doing Homework is really important Yeah Right For With friends is just so cool Love Year Years With friends is just so cool Love your girls Ok, guys? Qual é o verbo que vai combinar? Agora ficou mais fácil Pois nós só temos mais dois verbos, não é? Dancing E travel Então, dance with friends is just so cool Ou travel with friends is just so cool Acertou quem falou? Travel Aí, no Jairun Vai ficar traveling Traveling with friends is just so cool Ok, guys Five My idea of a perfect weekend At club five until four a.m. With the one I love Então, nós vamos usar o que sobrou O verbo que sobrou foi Dance, né? Então, dancing Tira o A Coloca aqui no final, galerinha I And I 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 Então, com as frases completas Nós vamos enumerar as figuras de acordo com essas frases Let's go Então, nós temos aqui, ó One With that on your head is not easy Vamos dizer que andar com alguma coisa na cabeça não é fácil Quer que não é fácil que vocês acham andar sobre o que na cabeça? Essa imagem desse chapéu enorme aqui, não é? Então, aqui nessa imagem I 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 will put the number two E eu vou colocar o número dois Next phrase Próxima frase Próxima frase eu tenho Doing homework is really important Fazer dever de casa é realmente importante Então é esta figurinha Nesta figurinha eu coloco o número three For, phrase for The phrase for I have traveling with friends It's just so cool Viajar com os amigos é legal Portanto aqui, todo mundo na França Não é? Então aqui nessa imagem I will put the number four And the five My idea of perfect weekend Dancing at the club five Until four I am with the one I love A garota acha que O final de semana ideal dela Perfeito seria dançar no clube cinco Não é? Então aqui, nessa imagem I will put the number five Ok? Vamos conferir as nossas respostas Let's go Walk with that on your head It's not easy Two Hot chocolate in the snow is good Three Doing homework is really important Yeah, right Four Traveling range is just so cool Five My idea of a perfect weekend Dance at the club Five Until four A.m. With the one I love Ok? E aqui os números Das figuras Three Five Four Two And one Congratulations Para quem acertou Ok? E agora Nós vamos corrigir The question two A questão dois Let's go A questão dois Eu tenho Look at the pictures Nós vamos olhar as figuras E completar de acordo com o gerúndio do verbo Eu vou colocar a resposta aqui Porque eu tenho certeza que vocês já viram na outra questão, né? Então para ficar mais fácil para a gente ler a questão resolvida Já que é uma atividade que eu já passei na aula passada Eu quero que vocês só observem e fiquem atentos para ver se vocês acertaram aí no livro de vocês One I think that polite is really important I think that being polite is really important Eu acho que ser educado é muito importante Two I'm a favorite sport, surfing and skateboarding I'm a favorite sport Ele está dizendo que o surfing e andar de skate São os esportes favoritos dele Three Is good for your health É bom para a saúde O que é que é bom para a saúde? Running Running Is good for your health Ó, galerinha, ó Vamos nos ater aqui, ó Esse verbo run Ele é um verbo de uma sílaba E termina em consoante Vogal consoante Não é? Ele é só até o N aqui, ó Mais um gerúndio Eu drobei a última letra No caso, o N, né? E coloquei I, N, G E N, G Running Running Is good for your health Ok? Four With my friends on the weekend Is grateful Eles estão o quê? Dançando, não é? Portanto, dancing, ó Perdeu o é do dance We call dancing with my friends on the weekend Is great fun Ok, galerinha Tarequinha corrigida Eu quero que vocês olham na página 28 Para a gente conhecer o novo vocabulário E realizar a questão 2 A página 28 Ok? Vamos lá Inevitable comparations Comparações inevitáveis Ok? Vamos lá Aqui, ó, galerinha Eu já vou dar Eu já vou dar páginas com o vocabulário completo Ok? Aí vocês abram aí na página do seu livro A página 28 E já completam o vocabulário de vocês E aí agora nós vamos apenas ouvir Para treinar a nossa pronúncia Ok? Let's go Unit 3 Lesson 1 Page 28 Exercise 1 Look at the animals above Which are available for sponsorship At an Australian zoo What are they? Complete the words Then listen And check One Samu the elephant Two Zamba the koala Three Orly the crocodile Four Sid the baby kangaroo Roo Five Oscar the parrot Pronto Então aqui a gente conheceu alguns animais E o nome deles, né? O elefante O elefante é o samu O koala é o zumba O orly é o crocodilo O seed é um kangaroo E o wasp é um parrot Papagaio Ok? Elefante, elefante Koala, koala Crocodile, crocodilo Kangaroo, kangaroo E parrot, papagaio Agora, como a gente tinha combinado A gente vai fazer The question two A questão Do Na questão two Nós temos Read the short description Below the mesh dance The animals in One Write the names Vocês vão ouvir a descrição Na questão um De novo Ok? Eu vou colocar Novamente o áudio Vocês vão ouvir E vão completar As informações Abaixo Na dois De acordo com a característica De cada animal Ok? Vocês vão colocar O nome deles Let's go Unit 3 Lesson 1 Page 28 Exercise 1 Look at the animals above Which are available For sponsorship At an Australian zoo What are they? Complete the words Then listen And check One Samu the elephant Two Zamba The koala Three Orly The crocodile Four Sid The baby kangaroo Five Oscar The parrot Ok, galerinha Então vamos lá Has strong jaws And big Shirt He loves flying The water But be careful He can be dangerous Quem é que é perigoso Que adora estar na água Quem é galerinha? É o Whirly O crocodile Não é? E na two Nós temos He's cute He's cuddly He has lovely Sofur And he loves Sleeping in trees Quem é esse Quem é esse Que é fofinho Que ama dormir na árvore Esse daí vai ser o Zumba Não é acertou quem falou zumba É o koala Three Is great company É uma grande companhia He has beautiful green features And he loves repeat what you say Tem lindas, tem nas verdes E adoro repetir o que você fala Como é o nome dele? É o Oscar Não é o Oscar Isso que é um parrot Um papagai Four Has cute ears And a long tail He's very friendly But he likes boxing So watch out Esse daí, gente É fofo Mas tem Uma longa cauda E é muito amigo E gosta de montar box Quem seria esse, hein, galerinha? Esse aí é o Seed Não é o kangaroo Seed Que é um kangaroo, ok? And a five Is very playful Play in the mood Is his favorite activity Quem é esse, galerinha? Que é muito brincalhão E brincar na lama É a atividade favorita dele Acertou Quem falou Samu E Samu Que é um elefante Um elefante, ok? Então Samu Is very playful Play in the mood Is his favorite activity Vem, galerinha Então essa foi a nossa atividade De hoje, ok? Nos vemos na próxima aula See you Bye, bye